Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Hunter's War. No primeiro episódio, os nossos participantes montaram suas barracas, montaram seus acampamentos. Cada um com uma estratégia, cada um com um plano em sua mente. E nesse segundo episódio vai ter vários tiros. Renan Fiorini e Gnobre já começam morrendo, porém não conseguiram filmar as suas mortes. Pois as suas goprós não estavam ligadas no momento. Então, sem mais enrolação, acompanhe agora o segundo episódio de Hunter's War. Nossa, velho. Você foi o primeiro? Você foi o primeiro. Quem faleceu mais que você? Você e o Gui? Eu pensei que fosse a Dani primeiro. Não, deu bom, deu bom. Ave Maria. Pegou onde o tiro? Foi beijado no braço. Não estourou, mas sentiu a dor. Gui, Gnobre. Aconteceu o que a gente mais temia. A gente fez uma troca de tiro com alguém, não acertamos. Só que daí a gente estava subindo para pegar na emboscada. Na hora que eu fui passar em cima de uns galhos, a árvore afundou. Aí fez... Olha o vinho. Blau, 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 blau. Não deu nem tempo, mano. Não deu pra fazer nada. Nossa, velho. Estamos em um pipoco. Mas ainda tem mais dois parceiros nossos. Tem mais dois? Tem como ganhar, mano. Tem como ganhar, porque a nossa estratégia está muito boa. Mas vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. O que a gente está tentando identificar. Identificar algum acampamento. Que a intenção aqui é a retomada. A tomada de bandeira. A tomada do território deles. Então, a gente tem nossa estratégia. E a gente crie que a nossa estratégia é efetiva. Que vai dar certo. Eu acho que o Bizu. A nós viu que a equipe. A equipe que do lado vai fazer. A gente camuflar no mato, mano. Bruno. E sempre olhando pra trás. Eles estão aí. É fato que eles estão aí. Eles estão aí. Eles estão aí. Estão por aqui. Estão por aqui. O que você acha? Nós vai pra lá. Nosso acampamento está seguro mesmo. E dá a volta lá pra pegar o pessoal lá. Aí não deixa isso aqui por último, né? Vem ganhando. Vem ganhando de lá pra cá. Do que já confrontar agora. Boa, boa, boa. Pode ser. Bom, galera. Nós estamos aqui já uns 40 minutos. Estão esperando aqui. Mantendo a guarda. E a rapaziada foi. Saiu aí. Está aí o Julinho aqui. Estão esperando um tonto aparecer ali pra nós atirar. Nós só está camperando, velho. Minha função do Julinho ficou aqui pra ficar aqui. Agora os dois foram atrás da caça. Mapear onde cada um está. Pra passar a visão pra nós. Pra nós catar esses caras aí. E já morreu uns par aí já. Que eu já estou sabendo. É tiro dali, tiro de lá e tiro de lá. É, meu amigo. Mas vai ganhar aí, é assim. Amazes. Está ligado. Não fala de que é que os caras podem estar ouvindo, hein? Está tranquilo, mano. Aqui, na hora que eles vêm, já vão tomar bala. Nunca mais aqui na Pia de Mota Atrás. Está louco? É nada que você contou, viado. Você falou que eu te botou crânico, idiota. Foi mal. Tem que pegar a água de vocês depois. Me fala que eu levo. Retiro. Vamos tomar aqui, galera. Já não sei nem que hora são. Eu estou sem celular. Está um calor punk. Dá uma olhada na cara. Estão dos lados. Eles vão ficar de máscara por segurança. Por enquanto, não teve nenhuma movimentação aqui na nossa barraca, perto de nada. A gente está tentando monitorar os outros canais do rádio. Ver se você escuta alguma coisa das outras equipes. Mas agora está muito tranquilo. Bastante chão ainda. Bom, a gente parou aqui no meio do caminho da pista. Para dar uma averiguada. Ver se alguém está passando pela estadinha de terra. Até agora nada. Mas sim, a gente vai andar um pouco e parar. Andar um pouco e parar. O Bruno está olhando minhas costas. O Jota na lateral. Só bora, mano. Aparentemente, tudo ok. Possivelmente a equipe... Mas já foi, ó. Para ver um caminho, ó. Aqui também atrás está amassado, ó. Ó. Vamos. Pode ser que você ache que a equipe do Renan está para lá, você acha? Acho que vai estar lá. É. Aqui não está perigoso com o Marcio, não está perigoso com o Thiago. É. Engraçado, porque a gente não ouviu o Thiago passar por nós, né? Ou seja, então ele está antes de nós, né? Ele está para cá, né? É que ele falou a verdade. Subiu lá porque ela matou. É. Aqui agora não vai subir. Vamos. Pode vir. Mano, tem gente ali, ó. Tô vendo. Tem dois, tem dois. O Teco falou que a equipe do Renan aparentemente está avançando. Eu sempre tenho aqui também. É a equipe do Léo versus a equipe do Renan. Boa, vamos deixar ele se pegar. Daí a gente fica aguardando eles virem atrás da gente. Olha lá, olha lá. Já viu nós também. Já viu nós? Olha lá. Tá vendo? Aham. Você aqui viu a gente? Viu nós? Você acha que a base dele está ali? Foi. O que é que está vindo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Mano, não foi pra lá. Eu tô aparecendo no meio. Ó. Tem um aqui. Um aqui. E um subiu. Um subiu. Atiraram. Mas valeu cheio. Atiraram? Vamos pra direita ali. Obrigado ali. Cuidado, velho. Lembrando que eles estão em vantagem, viu? Eles estão em vantagem. E agora? E agora, mano. Mas sabe onde fica o bagulho do Março? Agora, né? Mas tá em tricurato. É o Março ali? É o Março. Não. E aqui? Eu sei. Não, não. Acho que ele vai levar aqui. Tá pronto. Abra esse paredão ali. Ali, ó. Corre ali. Vai. 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 Vai, Bruno. Acertei. Matei um. Matei um. Time, matei um. Matei um. Matei um. Tem outro. Matei um. Matei um. Será que eu não matei ele? Eu tô vendo a cabeça dele ali, ó. Será que eu não matei ele? Alô, Vitão? Tá na escuta? Cerveja. Ou vodka? Cerveja, cerveja. Seguinte, se você olhar lá no campo, você vai ver duas pessoas. Eu acho que eu errei o alvo. Qual lado? Lado do acampamento principal ou motocross? Moto, moto, moto. Olha só a frente. Vocês vão ver. Dois, dois. Morou aqui. Vou fechar eles na saída. Mano, eles estão na minha frente, velho. Na minha frente. A arma não chega. Não, eu tô quase perto da entrada da pista. Eles desceram. Eles estão mocados no mato. Mano, eu tô vendo eles daqui, velho. E os dois tá parados conversando de boa. Só que eles são muito longe de tudo. Eles estão na pista de motocross. Na pista de motocross ali, depois da rampa. Nos matinhos. Demorou. Vou tentar enxergar. Gabs? Oi? Você não tá sendo visto não, né? Os caras estão aqui na frente. Vitor? Ele tá atrás do morro. Tá vendo ali? Bom, galera. A gente teve que sair ali da pista de motocross. Que a gente teve um confronto. Mano, quase mataram a gente. Mano, o tiro passou do lado. Muito perto, mano. Riscando a gente. E aconteceu uma parada também, mano. Como ficou muito no calor, muito no calor. Nós não estamos acostumados. Chegou até a passar mal. Agora, agora a gente tá aqui no meio do mato. Pode ver que eu tô cheio de terra, mano. Que eu me joguei mesmo nos bagulhos. Nós estamos aqui meio que descansando e camperando no ponto estratégico. E daqui a pouco a gente já tem um acampamento pra atacar, tá ligado? Só que o mato tá foda. A gente quase já morreu ali. Então, quem ataca, acaba sendo prejudicado. Porque quem tá se defendendo, acaba se camuflando. Então, acaba que quem tá se movimentando, acaba chamando muita atenção no meio da mata. Entendeu? Então, quem se movimenta nesse jogo, infelizmente, tem a grande chance de perder, mano. Mas também, se você quer ficar parado, não vai ganhar. Então, o jogo de estratégia, vamos dar um ar, vamos dar um tempo. Eu tava pensando já em atacar um próximo acampamento daqui uns 10 minutinhos. Bora. Rapaziada, uma coisa bem legal é que a gente tem os rádios. E os rádios têm todas essas frequências. Então, eu tô tentando interceptar, beleza, a frequência de todo mundo. Eu já achei de três equipes. A gente soma em cinco equipes ou quatro? Quatro. Quatro. Então, eu já achei as três equipes aqui, ó, pelo rádio. E eu estou tentando captar. 14, 13, 12, 11. 11 ou nós, tá? 10, 9, 8, 6, 7, 8, 7, 7, 7, 7. Canal do Léo. Vale. Base, Gabs. Tá vendo, galera? Cerveja. Vou dar dois tiros pra eles mais pra cá. Vale. Cerveja. Vou dar dois tiros pra eles mais pra cá. Eu tô numa visão boa aqui na motocicleta, alguém subir. Ó, os caras tão montando uma armadilha. Provavelmente, já tem alguém... Base. Tá vendo? Positivo. Beleza, então a gente tem gente se comunicando aqui. Fica mostrando as costas um pouco mais distante. Pode ir, pode ir. Pôr, vamos lá. Pôr, vai. Pôr, vai. Peja. Pôr, vai. Fica quieto aí, olha nossas costas, aqui já é o rio Olha pra onde que eles estão aí, tem marca deles aí? Tem marca deles? Não tem marca. Eles abriu o caminho lá parece, eles abriu o caminho lá Eu acho que ele foro pra lá, foro pra ali A chama, achei O que que eu falei galera, o outro time já tá atirando na gente, ó, é o Gu tá pela arma, ela tá atirando na gente, a gente não consegue ver outro cara Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Tá fazendo só barulho, sem munição, cuidado, Bruno, a briga, Bruno, deu confronto aqui, deu confronto Eu sabia que esse acampamento tá ali, não precisa dar um jeito de olhar ele, Jota Você enxergou alguém? Não, ele tá sozinho, tá? Ele tá aí, tá? Mas tá sozinho Bem fica ele Ô Jota, você que é mago, atravessa pra lá Hã? Você que é mago, atravessa pra lá, ó Por onde? Fala por aí, atrás de você? Olha o Bruno Tá aqui Atravessa pra lá, pra atingir ele pra lá Tá, por fora ou por dentro? Por dentro, né? Bruno, minhas costas Não, vai, vai por dentro aqui Tá aqui, tá ali, tá ali, ali ó Protege minhas costas aqui na trilha Passa pra lá Vai lá que eu vou ir Pera aí, pera aí Vai, vai Cuida que eu vou cruzar tiro Vou cruzar tiro Eu tô no teu visual Tô vendo você aqui Tá pro direito, tá vendo? Tá vendo eu aqui? Não Olha aqui, ó Ó, pra tua direita Pra tua direita, olha eu aqui Ganha mais pra frente Aqui nós ganha eles também Tenha calma Roma, tenha paciência aí Que a gente tá em Tá perto da base aqui do Do Gu, beleza? A barraca deles Tá aqui na minha frente Beleza, mas tem pra matar o Gu Eu já vou descer já Beleza, tô no visual da barraca deles aqui Isso, tiroteio aqui perto do campo pra vocês Positivo, é nóis A gente tá visualizando uma barraca aqui Uma base aqui Eu posso ir mais pra frente então? Obrigado, nas árvores pode Jota, ele tá atrás da árvore, grossa? Se você sair no rio, você já deve ficar com eles à direita, tá ligado? Tá bem que onde eu tô aqui, onde você me viu Ah, eles tão no chão Eles não tão vendo você Mas peraí, a localização deles estão no rio ou eles tão do outro lado do rio? Praticamente no rio, eu tô vendo eles aqui, ó Ah, eles tão na árvore, tô vendo E aí Nem chega aqui Nem chega aqui Tá ficando bolinha, ó Foi até aqui ó Morreu, filho da puta Levanta a porra do pano, cara Levanta a porra do pano Morreu o Bruno Acertou? Caralho, olha isso, hein? Você tá vendo eles? Na onde? Vai sair um troço lá do pano Eu não tô vendo nada aqui Eu não tô vendo Ah, tô vendo Aí, tá melhor de visão? Não tô vendo Não tô vendo Tô com medo de ser acertado Olha aí, é quase do lado da puta Cuidado pra não entregar sua localização, hein? Cuidado Eles separaram em dois Caralho Vou ter que sair daqui, hein? Eu vou mais pra cima Tão ficando a localização, nada Fora Tô indo pelo escudo Só tô mudando de localização pra deixar eles perdidos Ai, grande aranha Sai dessa Por que? Não economiza Eles também devem estar economizando O meu tá na metade Ele devia ter trazido com nós, né? Vamos ficar um tempo sem atirar agora Terceiro eliminado, Bruno Barreto, gente É, foi uma injustiça O cara tava escondido Mano O que aconteceu, Pia? Eu gritei, morri! Aí ele morreu! Mano, ainda bem que não gravou Que eu xinguei ele de quanto que é nome Machucou? Machucou, tá duro Você tá ferido? Tá ferido, amor Fiz um óculos Vai passar bem, vai lá tomar uma água, filho Bom, gente, infelizmente Perdemos o membro da equipe Perdemos o Bruno Mano, já tô na merda, véi Eu tô sujo inteiro Molhado de suor A gente voltou aqui na base Que a gente gosta de esconder aqui Que tem sombra Que tá bem muito sol A gente teve um confronto Infelizmente a gente perdeu Perdeu o Bruno Nosso guerreiro Nosso confronto foi muito grande É, eu pedi pro Roma voltar Porque ele lá na... Agora nós só tá em dois Então isso foi muito ruim Agora vamos dar um tempo aqui Vamos dar uma descansada E já já a gente vai traçar um novo plano Porque aqui não tá dando pra atacar Porque os caras tá em quatro ali na base Eles não saíram pra pegar bandeira Não saíram pra pegar nada Então tá bem difícil Então a gente vai ficar aqui Meio que camperando a saída deles Vamos ficar camperando aqui Uma hora eles vão sair Depois a gente vê E traçar um novo plano e uma meta Então é isso Então vai lá com a sua arma Que eu vou aí no seu lugar E vou te defender Fica aí, fica aí hein Vai um, dois, três e... Vai se esconde, se esconde Vou mudar de... Sente, se esconde Abasteceu, assume, dá o resto Tudo? Tudo Vou subir, tá? Pode A gente fala que não fez isso Quero ver quem acredita Tá gravado, tá gravado? Olha aqui Tá Tá, fila da puta Eu vou voltar lá pra cima, tá? Tome E cobre, hein Ô Gu, vamos economizar as balas, tá? Oi Economizar as balas Tá Só se eu ouvir alguém Missão, eu vou deixar a arma aqui Eu vou lá buscar o rádio Vou deixar a arma, senão... Ai, sei de Deus Ele tá moitado, né? Canceler a missão Esperar A Natinha, ele não cansa Ele espera Ele deve estar com pouca bala É, da mesma forma que ele tá fazendo a gente gastar Vamos ganhar ele na paciência Bom, galera, parece que houve barulhos aqui embaixo aqui, ó E a gente tá um pouco pra cima aqui Provavelmente aqui não tem nem como uma entrada Porque é muito mato Só se o cara vim cortando vai dar pra ver, né? Tô averiguando aqui Vendo as possibilidades de alguém fazer alguma coisa E... Dá o fumo, moleque Aqui vai ser minha rota de fuzinho Eu pego aqui Pá Pá Aí eu vou levando aqui, ó Um ladinho aí eu vou pegando a cobertura aqui Pá Isso aí, rapaziada Já estamos 20 minutos aqui já Depois da última gravação Estou estando alguns tiros aí pra baixo Lá pro fundo Onde Fazer esse vento atrapalha um pouco Vai se mexer os gaias Se acha que alguém Mais novidades trazer aí pra vocês Pois Precisa Oi, quem tá na escuta? Onde você tá? Eu desci aqui. Mano, eu não tô ouvindo as vozes, só ouvindo o barulho de água. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o riacho e vou subir. Não, vou descer o riacho e vou subir o rio. Tipo, eu vou descer aqui e vou subir em outro rio. Bom, rapaziada, encontrei o Léo aqui e ele tava me falando que molhou o pente dele. Então, nego, esvazia o pente desse daqui, ó. E pega algumas minhas. Ah, ela estoura lá dentro, mano. Acabamos de trocar tiro. Os caras rodearam o rio. Eu achei que ninguém ia ter coragem de fazer isso. Mas tiveram, mano. Caraca, foi foda, hein? Os caras foram ligeiros. Agora a gente tá na pior. Estamos cercados. Os caras podem descer por ali. Vou deixar o GoPro ligado. Uns 10 minutinhos. Se não der nada, desligo. Mas nós estamos ferrados. Acabou de acontecer uma troca de tiro. Eu corri pra cá pra me esconder, mas pelo jeito atacou o Juninho e o Thiago. O Thiago revidou, ele voltou. Se eles der meia volta, eu tento pegar eles por aqui. É atualização também. Conseguiu pegar a rádio de um grupo. Só não sabemos quem ainda. Tem 20 tiros aqui, gente, perto da nossa barraca. Thi, tá na escuta? Tô ouvindo. O que que aconteceu? Teve troca de tiro aqui. Alguém caiu? Tô visto não. Quem que atacou? Saiu fora já? Não sei, volta aí. Mas volta condido. Ô moleque, cara. Fala comigo. Como é que tá aí? Tá de boa? Matamos o outro. Quem é que tu tem? Como é que tu quer que eles botou? Sei lá. Só consegui... Só consegui matamos. Acho que era... Mil gados. Março a linha de frente. Tá matando tudo. Aqui do lado da barraca. Tá. Fica de boa aí. Já chega lá. Não adianta tirar se não chega. É. Só consegui sair. Pra não ficar na nossa rua. Aqui mesmo. Se pegar aquela bandeira e sumir, mano. Não dá, mano. Porque não adianta a mulher ficar aqui. Às vezes os outros com um monte de bandeira. Ela vai perder de nenhum jeito, entendeu? Não, mas nós temos que tirar aqui mal, pai. Em outro time ali. Que tinha um cara ali. Me mataram ali, né? Uhum. Diabo. Ficou bom de tiro mesmo, né, mano? Cagado, cara. Cagado, cara. Hã? Cagado. Caralho. Vai ter que aviscar. Vem comigo. Me dá pra queixar, ó. Sem barulho. E tem que recuperar. Chegou perigo, hein? Os caras tá atrás de mim aqui, tá? Eles rodearam. Eu tô olhando aqui pelo outro lado do rio. Até agora nada. Isso. Fica bem bem mesmo, tá? É o único jeito deles atravessar. É se foi pelo rio. Jesus, você não quer voltar aqui comigo, não? Se eu voltar, eu fico exposto agora. Tem que atravessar ou perto da casa ou dentro do rio. Tão lá em cima, Juquinha, ó. E não foram... Ah lá, tá ligado? Tão lá em cima, ó. Tão lá em cima. Não, mano. Eu achei o boquinha. Pela rua. Tô rodando de rádio aqui pra ver se eu achar alguém. Positivo. Deu adrenalina na primeira trocação, né? Deu, né? Deu nem tempo de dar rec. A hora que eu fui daqui, o seu cano caiu, Ju. Caiu, moleque. Eu perdi o cano da arma, mas a gente... Eu fiquei sozinho de trás. Mas não vamos dar bobeira, não, tá? Vambora, Juquinha. Tão. Ó. Você vai por aqui, eu vou por aqui. Sim, gente. Vamos lá, garota. A gente tá em perseguição. É... Não dá pra saber onde o cara tá. Mas a gente tá tentando em... No máximo... No máximo que dê dois eu for eliminado. A gente não sabe ainda quem foi, mas vai dar tudo certo. Bruno, você tá vivo? Tô. Tô perto da tua antiga posição. Atravessei daquele lado. Mas, Teco, você tá vivo? Tô, pô. Tô aqui. Ah, tá. Teco, eu não sei, mano. Alguém trocou tiro com ele. E o Juninho tá no meio, mano. A gente tá no meio, no meio de tudo mesmo, velho. Tô vendo mais vocês aqui onde eu tô. E sumiram pra mim. Tá, a gente vai... Vai mantendo contato. Qualquer coisa, avisa, hein? Positivo. Tá hoje, Teco? Que isso? Vamos tentar pegar a bandeira do Gui. Eu não sei onde que é a bandeira dele. Provavelmente ele tá reto depois do rio, virando lá onde foi naquela hora. Dá uma olhada, você lembra? Pode crer. Onde? Acho tudo. Cano. 100% de certeza que tá lá. Esse óculos do caralho vai tomar no punho. Ó, o Coronado já morreu. Já morreu? A equipe do Gui inteira morreu. Será? É porque o Renan e o Gui se matou. Você tá vendo a Dani e o Corongo ali? Ah, Dani. Não tem que tirar a mão do tamanho do Renan. Morre, morre, morre. Dá uma munição aí. Caralho. Pega só a munição. Juninho Bad Boy, quarto eliminado aqui da disputa aí, meu filho. O que aconteceu? Nossa, ali a briga foi feia, hein, mano. Ali foi briga feia. Tomou um tiro aonde, filho? Na cara. Na cara? Tá, pego aí. Faz parte, né? E aí, o jogo foi bom? Não, foi massa, velho. Foi a troca que foi. Curtiu? Foi da hora. Só que daí o Thi tava mais pra frente do que eu. Fiquei com medo de acertar o Thi. Falei que eu vi os caras que já tava em cima. Mas bora, filho. Bora que o jogo tá continuando. O moleque que acertou é top. Da hora. Matei o troço do Thiago. Mais um. Tu, tu, tu. Mais um Otávio. Eu que batei ele, viado. Você nem atirou. Mas eu tô no grupo. Mano, não dá pra ver, viado. Eu girava, você viu? Eu sabia. Tá, você e o Juninho, né? Não. Só quero que você vá lá e fala quem que é o mais brabo. Quem te matou? O pai que é brabo. Daqui não passa ninguém. Rapaziada, é o seguinte. Até agora morreu seis. Não, cinco. Seis. Seis. De seis, matei quatro, filho. Você matou quatro. Não, eu matei três. Você pode ter matado um. O importante é equipe. Nós matamos. É, nós matamos. Mas no mínimo eu acertei três, papai. Morreu mesmo foi três. Mas vai acabar com tudo hoje. Pô, rapaziada. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Ali é um acampamento da equipe azul. Tô aqui na tocaia. Logo pegarei eles. Matei cinco já, papai. Vamos pro sexto. Bora que o bagulho tá louco. Só tô na campana aqui, ó. Sniper. Toma. Bora que é nóis. Mano, nesse momento eu acho que acabou de abater o Thiago. O Thiago e o Juninho. Acho que só tá eu e Viesba. Acabei de escutar uma troca de tiro vindo ali da frente. Caraca. Eu vou descer daqui que eu tô muito vulnerável. Thiago Reis. Quinto eliminado. Dois morcados. Deitados. Sacadinha. Ah, mano. Mano, cheguei pra atravessar o rio os dois deitados. A hora que eu vi... Tup, tup, tup. Já era. E morreu. Não, os cara tá ali duas horas... Três horas do mesmo jeito. E ele vai ficar até às seis. Certeja. Mas continua, né, Fih? Bora. Mano, trocamos com ele. Acho que eu troquei com você. Eu não sei como eu não te acertei. E eu não vi não. Tava junto. É, seis dois mesmo. Todo mundo foi pra aquele canto, eu nem sei lá. Pois é. Eu vi todo mundo subindo. Falei, mano, ninguém foi pro outro lado. Ele deve pensar a mesma coisa. É. Mas tá bom, tá bom. Minha equipe ainda tá viva. Minha GoPro, infelizmente, parou. Eu não consegui vlogar. Mas minha equipe tá viva. Temos mais... Tem chão de ganhar. Tem mais dois vivos ainda. Vamos ver o que vai dar, mano. Esperar. Não tem o que fazer. É um negócio assim. Ou você vai pra cima ou você fica de campo. É verdade. Eu escolhi pra cima também. Mas não ia ficar até seis horas. Não. Não pega, não. Gente, tô exausta já. Acho que deve ter passado uma hora e pouco já que não está aqui. E nós não temos notícia do Renan e nem do Gui. A gente chama no rádio e eles não respondem. A gente sabe que tem alguém lá pra que eles matam. Eu tô meio que escondido aqui na árvore, mas eu tô na reta. Tá vendo? Preciso me atingir. Pasco. Munição. A gente tem pouco agora, ó. Eu só tenho mais esse aqui. Metade. A gente fez uma loucura que foi descer lá na barraca pra pegar a munição que a gente deixou por lá. Foi um bagulho que a gente não se atentou. Deu muito certo. Foi muito massa. E agora é hora de catar nossos inimigos. O Gui acabou de acertar o Bruno. Um eliminado. Então já tô feliz, gente. Já é o bastante pra gente conseguir ficar. Ó, ó. Agora é exatamente, ó. Duas e meia. Duas e meia, gente. A gente já tá uma hora e meia aqui. E quietinha. A gente não quer mudar o lugar, sabe? Nem caçar, nem ir atrás. Vamos manter. Porque eu sei que se a gente sair, a gente não conhece o local, a gente vai morrer. Aqui, o rio, eles não passam. Se passar, a gente vai atirar. Então, aqui é a nossa melhor chance. Agora vamos esperar. Ó, o Gu chegou aí. Gu, cê mitou, né? Já viu, né? Caralho, cê atingiu bem a boca do Bruno. Certeira da boca dele. Sério? Não, mas ainda mitou, né? Ainda ficamos sem munição. Buscamos lá na barraca. Os atirando de nós e vai correndo mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra galera. Quanto cê tem ainda de munição? Tô igual a você. Tô meio a meio. Ainda vai ter que economizar agora. Cuidar disso aqui até o final. Igual eu falei. Não compensa a gente sair, né? Não, eu acho que o Renan e o Gu foi já. Já foi, né? Já. Então compensa a gente guardar, porque do rio eles não passam. Não, tá de lá pra cá ninguém vem. Então a gente mantém até a gente ser morto ou acabar o tempo. Ou acabar a nossa munição, né? Então, por isso que a gente não vai gastar mais nenhuma, né? Não. Roubar da equipe não vai ter como, porque os mortos do Bruno morreu tudo pra aqueles cantos. Ele morreu, mas ele deixou lá. Ninguém pode mexer, né? Não. Ele oferece pra quem estiver no lugar. Então já é. O Renan tá do lado. Então, ó, eu e o Gu, a gente tá um pouco separado. Ele tá um pouco lá na frente. Eu tô sem ser sem fome. Eu também tô, não. Tá tudo lá na barraca, lá dá pra buscar. Não, vamos que é de boa, gente. Então vamos seguir que agora é essa situação. Fih, ó, a minha bota já rachou. Ó, abriu um buraco aqui, ó. Tchau, bota. E a sua? Eu afundei na lama lá. Nossa. É isso que ninguém mostra, né? Não. Não. Tamo acabado, velho. E tem umas areia bem grandona aqui. Mas... Então vamos lá. É. Só essas nossas costas grandes. Só. Gente, ó, já é três horas e nada mais. Apareceu umas conversas, apareceu três tiros daquele lado lá. E agora a gente tá pensando em sair, né? E atacar, né? E atacar. Só que, tipo assim, ó, ainda, igual eu falei, é três horas. Eu tenho mais três horas de jogo. Tá esperando mesmo da gente. Às vezes tem gente que tá fazendo essa mesma técnica. É, a gente não quer ficar aqui, né? Tipo, o campo, essas coisas. Só que a gente tem que proteger a nossa barraca, Fih. E aqui onde nós tá, ninguém chega. Ninguém chega, então... Não tem como. Ou a gente ganha no cansaço até às seis. E o povo vem e ataca a gente. Ou a gente seja radical e vai atacar. Porque o time do Renato já botou pra correr já. Exato. Mas aí, talvez a outra equipe pode ganhar da gente. Porque às vezes tá esperando igual nós. E pega a gente pra vir ele. Então, a gente tá pensando aqui. Vamos, acho que esperar a mão um pouquinho. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Ver o que que aparece aqui. Quem vai ser os corajosos. Porque a nossa estratégia era. Dois ficar aqui protegendo. E dois ir caçar. E esses dois, eu acho que morreu. O cansador já foi. Eu acho que esses dois já foram embora. Então... Bora esperar, meu filho. Tá aí. Eu já fiz amizade aqui com as aranhas. As aranhas não chegam nem perto mais. Já, misericó. Tô sentado aqui, ó. Eu vou descer lá na barraca. Pegar a boca. Isso, dá uma olhadinha lá. Cuidado pra levar um tiro. E acho que daqui a pouco a gente vai sair pra caçar. É tudo ou nada nesse jogo, gente. E quem achava que a gente tava na pior, fi. O nosso participante. Nós tá tomando a água. Comendo docinho. Comendo doce, ó. Pessoal que vazou embora. Nossa, sobrou um desse aqui. Nossa. E daqui a pouco vamos partir. Tô com medo. Tá com medo? Tô. Tá dando nervoso. Gente, decidimos que vamos partir. Já passou por 10 minutos desde a hora que eu falei. Mas a gente tá... A gente vai atacar agora. A gente vai atacar. Eu e o Gu já combinamos que a gente vai bem lá. Inquietinho. Carrava pesada. Gu, vamos? Vamos. Vamos. Que medo. Olha. A missão é, né? Que você falou. Ir reto e chegar no mineral. Isso. O Gu deu essa ideia. Então... É, vai quietinho daí por baixo. Gu. Vamos manter um pouquinho separado? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.